Malacarne Peças e Lubrificantes. Há 23 anos no mercado. Trabalhamos com uma linha completa em lubrificantes e das principais marcas. Filtros e acessórios para veículos automotores, peças para implementos agrícolas e ferramentas profissionais das linhas industriais e automotivas. Malacarne Peças e Lubrificantes. Na Rua Alemanha 1095. Fone 54 3522 6001 em Erechim. A Rua Alemanha 1095.